A partir de agora, vamos coxir. Ah, bom, bom, mãe. Vamos se bom! Ah, bom, bom, bom. Ah, bom, bom, bom. Ah, bom, 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 bom. Ah, bom, 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 bom. Mas fez-nos abraços que eu perdi De alguma forma pra sempre valer E agora com o filme o passado assistou Quando batia a saudade quase não resistiu Vejo estando longe muitas vezes Vejo estando comigo igual Eu perdi a chance de ser Eu perdi você Eu perdi você Não foi o meu filho Mas fez-nos abraços que eu perdi De alguma forma pra sempre De alguma forma pra sempre Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Não foi o meu filho Mas fez-nos abraços que eu perdi De alguma forma pra sempre valer Eu perdi você Vamo, gente! Estou muito feliz de estar aqui com vocês Eu quero agradecer a todos Eu quero agradecer a todos A todos que fizeram parte também do patrocinho dessa grande festa dessa grande festa AG Produções Linguinha Produções e Eventos Ouço Juazeiro Juntos Juazeiro Juntos Juazeiro